Ronaldinho Gaúcho, que inspirou muita gente, está inspirando ou sendo inspirado aqui no Carnaval? Eu amo o Carnaval desde que me conheço por gente e a Estácio sempre me recebeu de uma forma especial. E eu torço e venho e torço e sofro e esse ano está especial, esse ano vai dar gente presente. Alegria, Ronaldinho, que aproveite ainda mais a vida. Olha, eu estou hoje em dia fazendo outros eventos, fazendo outras coisas, mas eu quero fazer a partir do próximo ano, fazer alguma coisa para encerrar minha carreira da segmento na música musical. Olha, tem muitas propostas, sou amigo de muitos clubes do Brasil, de fora do Brasil, então a partir de dezembro, janeiro, vou me organizar para ver onde eu vou finalizar. Aqui, olha, nós estamos precisando dele, olha, Gavião. Não dei essa sorte de jogar, hein? Ainda, ainda. Todo jogador do mundo sempre sonha em jogar de time de raça. Gavião. Eu falei, mas dá uma aceitada aqui, hein? Dá uma aceitada aqui, hein? Dá uma aceitada aqui nessa porra, hein? Eles não estão em venideros. Acho que a gente já sabe ele. Ponte roller, ponte ball, ponte... Os meninos também faz parte, né? Pô! Minha mãe já dizia, quem não sabe cozinhar, dá chance pro vizinho. É nóis! Discriptionia. Mestre beim Busco. Mestre beim Busco. Se inscreva no canal.